E os reflexos da crise sanitária também atingiram em cheio a economia do país. Na quarta reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver que diante de uma crise financeira e da quantidade de trabalhadores informais sem renda, desempregados e empresas de portas fechadas, diversos conflitos precisaram ser solucionados nos tribunais. Enquanto as medidas para conter a crise sanitária no país eram implantadas, o Brasil passou também a lutar contra a crise financeira. A economia sofreu graves consequências. Com o comércio fechado para conter o avanço da doença, postos de trabalho também foram encerrados e o desemprego se agravou. Um auxílio emergencial foi lançado pelo governo como socorro à população sem renda e o benefício virou o alvo de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o CPF regular é um dos requisitos exigidos pelo governo para os beneficiários do auxílio emergencial. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia Geral da União recorreu ao STJ argumentando que a regularidade do CPF é uma forma de se evitar fraudes. Ao analisar o caso, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento das solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. Por isso, ele suspendeu os efeitos da liminar que afastou a exigência de regularização do CPF para a concessão do auxílio emergencial. E esse foi apenas um dos diversos questionamentos sobre a concessão do auxílio emergencial julgados pelos tribunais. Diante da quantidade de casos, um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a empresa de tecnologia e informações da Previdência foi firmado para dar mais celeridade a ações judiciais relativas ao auxílio. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou do ato de celebração do acordo e disse. Essas medidas propiciarão uma melhoria na prestação jurisdicional, diminuindo o tempo razoável do processo e materializando uma política própria conciliatória nas questões afetas ao tema auxílio emergencial diante do grave quadro de pandemia que assola o Brasil e o mundo. E o auxílio financeiro a uma empresa no Maranhão também virou alvo de processo. O presidente do STJ, na época, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar cerca de R$ 277 mil diariamente para as empresas de transporte público do município. O repasse seria uma forma de compensar as empresas pelas medidas tomadas pela Prefeitura para conter a pandemia do novo coronavírus e que, por consequência, levaram a uma redução drástica no movimento de passageiros. Segundo o magistrado, a liminar do tribunal maranhense causou lesão à ordem pública, já que, de maneira geral e abstrata, estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às concessionárias do serviço de transporte público. João Otávio de Noronha destacou que não cabe ao judiciário assumir o papel de gestor nesse tipo de situação. Além de empresas de transportes, vários setores da economia também sentiram o impacto do fechamento do comércio. E foi para não deixar de pagar os funcionários que uma empresa de manutenção de elevadores pediu no STJ a liberação de cerca de R$ 80 mil que estavam bloqueados em uma execução fiscal. A empresa alegou que estava fechada em razão da pandemia e, embora os gastos com a folha de pagamentos girassem em torno de R$ 45 mil por mês, ela estava se esforçando para manter todos os empregos. A tutela provisória foi acolhida pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro determinou que os valores desbloqueados fossem utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos.